Fala aí senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, caso a minha garganta tiver... a minha garganta tá ruim na real, eu queria falar caso assim minha voz estiver falhando, tiver toda bugada, é porque eu tô gripado, eu tô com a garganta doendo, ela tá inflamadona, então eu não sei porque eu tô gravando um vídeo com a garganta inflamada, porque demorou tanto pra sair um vídeo novo depois da highlight de standoff, mas tá bom. Gente, dessa vez eu vim falar sobre os canais que tiveram o mesmo nome que eu tinha no nome antigo desse canal, que no caso era Pedrox e agora é Flytail, tipo, por que que eu mudei o nome de Pedrox na Flytail, uma mudança extremamente drástica, tá ligado, diferente pra caramba. Dois nomes também, eu ainda não tinha usado um subnome, tá ligado, tipo Flytail, aí eu só tinha, era tipo Bions, The Drops, e é isso aí. Tá, galera, eu vim precisar sobre esses canais que tem, que tinha o mesmo nome que eu tinha no canal, porque tipo, é muita gente, vocês não tem noção, por isso que eu mudei o nome, eu toda hora que eu tava em cima, tá ligado, meu canal apareci em cima, do nada, apareci outro canal, desconhecido pra cacete, em cima do meu, aí aparecia mais 45, ia ficar disputando, tá ligado, o ranking de canal que aparece primeiro na tabela de pesquisa do YouTube, e aí toda hora ia assim, e aí ia assim, e aí ia assim, e não parava, tá ligado, então eu resolvi mudar, porque, velho, não tem pra quê, então eu fiquei, tipo, um bom tempo, na real, procurando nome, tipo, esses cinco meses que eu fiquei sem postar vídeo, eu fiquei procurando o nome pro canal, e eu achei, na real, eu fiquei pensando assim, aí eu pensei, aí surgiu, mas tá bom, bora procurar esses canais, né, porque, né? Bem galera, cá estou eu, aqui na nossa incrível aba do YouTube, o nosso Pedrox de 60 inscritos, o Pedrox Graphics, que eu me lembro quando ele chegou, mano, ele, pô, ele começou a fazer os baguletes, aí ele foi subindo, 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 e... sete meses de vídeo, ok, ele faz, ele faz thumbnails, bagulho e tudo, tutorial de banner, um monte de coisa, e pá 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 pá, tá bom, bora ver aqui os canais aqui, tem o Pedrox Sparks, que isso, tá, tem o, esse Pedrox de 16 inscritos, o Pedrox X, de 661, de 91 inscritos, bora ver o Pedrox X, ó, o Pedrox X, e tá, acabamos de entrar, e o canal, que não é aqui no Brasil, ele é, é da Espanha, mano, espanholzão, mano, completo evento final de la temporada 8, oitava, eu não sei falar espanhol, tá, é, temos o evento do vulcão, ah, mano, o canal dele parece ser bem feito, tá ligado, barato, vê isso aqui, é, não sei, também deu tudo, mas tá bom, né, vai saber, é o Nexus, da hora, a barca d'água dele é um dedinho, tá bom, do nada, o astronauta andando, tá bom, ah, tá, é só o evento, é o evento completo, na hora que você tem que ir bater nos bagulho pra quebrar e escolher a arma, é, aí você escolhe a arma, primeiro craque, é o primeiro craque, primeiro craque, grande, que, tá, vamos partir pro próximo canal, um canal que tem uma grande, na real, grande não, pouca quantidade de inscritos, porque são esses canais que a gente quer ver, e esses são os melhores, então, bora entrar nesse pedrox aqui, com a foto de um personagem de Free Fire, e humildade acima de tudo, tá, bora ver, bora ver, como colocar HS pequeno do seu nick do Free Fire, PUBG e outros jogos, tá bom, bora ver, olha, que coisa, que, que acabou de acontecer, meu ouvido, mano, nossa, nossa, que moleque FDP, que caralho foi o barulho do começo do vídeo, FDP copiou meu nome, Pedrox, tá vendo aí, ó, outro Pedrox, eu tenho esse nome desde que eu jogo, OW, se liga, otário, tá, cria o canal, cria o canal primeiro, ai, em vez de salvar vídeos, vou até traver aqui, lá nesse bagulho, tá, se liga, maluco, KKKKKKKKKKK, eu não vou mais entrar nesse canal, ele estourou meus tím puntos, Pedrox e Sparks, eu não vou entrar no canal dele, porque ele tem um canal muito grande, tipo, não é muito grande, mas tem 400 e, só por esse bando aí, já dá pra saber que ele faz os vídeos bem de boas, eu acho, olha, hum, bora ver esse Pedrox aqui, Ok Isso é dele, é dele Explicando sobre o canal Ele joga standoff, ah não, não é standoff não Já quero standoffzinho, mas é o CSG Uou Caraca, que incrível Intro 2D, mano, nossa Eu acho que o objetivo de todo o canal é crescer Ok, continuando Sim Vou me dedicar ao máximo Um ano Atrás Calma aí, o que? 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 Como é que é? Eu espero que vocês gostem de mim E me deem uma chance Mano Eu gosto de mulher Eu não sei ele, mas Tá bom Tá, eu entendi o jeito que ele quis falar É zoeira, gente É zoeira É zoeira Tá bom, ok Galera Galera É, na real Pedróx Desse canal aqui Que já não posta vídeo há um ano Mano, o seu canal é bom Tem umas thumbnails bem consideráveis Mas eu acho que Você devia abaixar um pouco O jogo, tá ligado? O volume do jogo Que tipo É Tá um pouco mais complicado Descontrar sua voz Era pra Como você tá dando Só uma explicação Tipo, explicando Era pra sua voz Estar acima Do Do áudio do jogo Tá ligado? Tipo Do áudio do jogo Do volume do jogo Então Acho que é só isso mesmo Mas pô, mano Bem da hora Tá bem legal Pedrox De um inscrito Esse é o verdadeiro Pedrox Mano O inscrito Duelo de titanes XD XD Tá ok Duelo de titanes Bora ver o duelo de titanes Que pô Bora ver agora O canal do Pedrox Estilo Pica-pau Como é que é? Pica-pau Uh, ele faz memes Speed Drifters Trailer com rato Borrachudo Tá, por que que ele postou Por que que ele postou O trailer com O doidinho O maluco do Free Fire Como eu esqueci o nome E o rato borrachudo Por que que ele postou O trailer do bagulho Mano O canal dele nem é de trailer Mano Ai Por que ele postou O bagulho de trailer Ih, caraca Ih, caraca Pô, mas tá tudo preto Tá tudo preto, Alec Eta pão Bora ver agora O Pedrox Blacks Ok Tá com a foto do Sei lá Do Face Jogando Fortnite Ele tá julgando Fortnite Fortnite vai ser condenado Ele tá julgando É uma live Então não vou assistir não Se você quiser assistir Vocês pesquisam O canal dele Jogando World Hill War Party Ah, sim Toquei Toquei Ele é Não é BR Ele é da Espanha De novo Outro espanhol Novo intro Efetivo Definitiva Uou Mais uma intro 2D Pedrox Ele tem a foto De um Wenderman Do Minecraft Com olhos verdes Olhando Para você Tá A foto dele é Estilo o que? Cara Estilo Finn Misturado com laranjo Misturado com peixe Odalto Aí Dá nisso Tá O vídeo dele é Ponto, ponto, ponto De continuação E É Fortnite Forte News Bora ver Oi No Scope Pedrox Olha isso Que viagem de canal é esse Não é possível Comunismo Resultado garantido Vocês professores e coordenadores Venham nos representar O Clopter 9000 Ao cubo da concorrência Que agora assumiu Ele corrige provas e redações E até tarefas Eu consegui corrigir Minha prova em menos de 3 minutos Além de tudo O preço é super acessível Ao ponto de que Até seu aluno possa comprar Tudo é mais nítido e claro A diferença é incrível Você precisa experimentar Para acreditar Ligue 9998444 É o que? Esse seja o último canal Tem o Pedrox de Minecraft Pedrox com cigarrão na boca Tem o Pedrox com... Não sei Tem o Pedrox que brinca com palhaços Tem o Pedrox dragão Tem o Pedrox Pedrox Tem o Pedrox Ah meu Deus Isso aqui não dá mano Olha isso mano Bem galera É isso Eu espero que vocês tenham gostado Esses foram os canais que Deu para a gente ver São muitos Pedrox Então tipo Não vai dar para ver Todos Mas eu espero que realmente Você tenha gostado Sério Se vocês gostaram aí Se é a primeira vez que estou vendo o canal Se inscreve aí no canal Porque sério Vai ajudar demais E claro Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Que vai estar ajudando pra caramba E se você quiser divulgar Esse meu trabalho É só Você compartilhar Porque Ou você fala para um amiguinho Mas ainda assim Você vai estar Compartilhando Só que Você vai estar Compartilhando Na vida real Eba Tá Bem galera É isso Eu realmente Estou Feliz pela volta do canal E vamos continuar né Se eu não for roubado de novo Fica tudo bem Se eu for roubado de novo Não fica tudo bem E isso Que é muito triste Falou galera Fica tudo bem